Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e mais um conteúdo oriental anunciado essa semana dentro da franquia. Mas antes da gente começar, já deixa aqui o seu like triturador de malaca pra fortalecer o nosso trabalho. Você tá ligado que é rapidinho, não custa nada e ajuda a gente pra caramba. E caso ainda não seja um inscrito do canal, se inscreva hoje ativando o sininho pra não perder nada. Bom pessoal, nesses últimos meses a gente tá recebendo uma avalanche de novos conteúdos da Ubisoft relacionados ao tema Oriente. Até agora a gente sabe que vai ter uma HQ da Shao Jun, um romance da Shao Jun. Um livro, né? Foi anunciado de nome A Tempestade Ming. Assassin's Creed Dynasty, tipo um HQ chinês, né? Foi anunciado e lançado também. Depois vieram com o tal Assassin's Creed Mobile, que vai tratar de um episódio chinês também dentro da franquia. E nessa semana, a editora 4x4 Edition, em parceria com a Ubisoft, anunciou um novo romance francês de nome Assassin's Creed Fragments. Serão três volumes e o primeiro já tem data pra ser lançado na França este mês, dia 15 de abril de 2021. Ele vai ter 320 páginas e já é possível fazer a pré-compra na Amazon lá de fora. O seu título será A Lâmina de Aizu. Basicamente, galera, a trama vai relatar aí o que a maioria dos fãs querem em um jogo da franquia. O Japão medieval. A data será 1868 sobre a Guerra Boshin. Essa guerra, né? Ou batalha, se você preferir aí, foi aí uma guerra civil lá no Japão, onde aconteceu entre os anos de 1868 a 1869, com os guerreiros que eram leais ao Tokugawa Ieyasu, tá? Quem já assistiu aí até mesmo a série da Netflix sobre os samurais, super indico, tá ligado quem é. E contra a galera que era contra o Shogunato do Ieyasu. Basicamente, no finalzinho aí da Era Samurai. Na própria Amazon, nós temos aí uma prévia da história que conta o seguinte. Abre aspas. Os templários, infiltrados entre os conselheiros mais próximos do imperador, pressionam o soberano a lançar uma campanha contra o Shogun Tokugawa. Ele mesmo, apoiado pela Irmandade dos Assassinos. A gloriosa Era dos Samurai está chegando ao fim. Japonesa, de 16 anos, Atsuko cresceu em bairros abastados da cidade de Aizu, à sombra de seu irmão Ibuka. Prometida um casamento arranjado, a jovem esconde um segredo. Ela impunha armas tão bem quanto o irmão, cujo talentos com o sabre, na verdade, mascara um medo intransponível de combate. Quando a guerra é declarada, Ibuka deve partir para lutar ao lado do pai pela honra da família. Desafiando a tradição que proíbe mulheres de participar de batalhas e querendo proteger seu irmão, Atsuko secretamente se alista como soldado raso, ansioso para mostrar a extensão de seus talentos. Mas, diante das manipulações e tramas que atingem os dois adolescentes, o amor fraternal será mais forte? Mais forte do que convicções e também honra? Descubra o primeiro romance de tirar o fôlego Assassin's Creed Fragments, no coração dos últimos momentos do Japão medieval. Fecha aspas. Velho, esse romance é literalmente o que todo mundo quer em jogo. Eu não sei porque tanta mídia oriental sendo criada do nada para a Ubisoft, mas isso só pode significar que em um futuro bem próximo, a gente tenha sim um jogo ambientado nesse tema aí. Não sabemos se o romance vai chegar até nós, brasileiros, Mas e tem uma coisa que eu sei, é que a Ubisoft Brasil ouve a galera. Se a gente pedir, marcar os caras nas redes sociais, mostrar interesse nisso, é bem provável que eles mexam aí os seus pauzinhos. Aliás, recentemente a gente teve Assassin's Creed Valhalla Canções de Glória e o romance Assassin's Creed Valhalla Saga de Jeymour, traduzidos para o nosso idioma. Eu vou fazer um barulhinho. E vocês? Eu acho que esse livro aqui vale a pena demais. Um detalhe, pessoal, note que na capa do livro a gente tem aí uma lança, né? Já existem especulações no Reddit, onde a galera está comentando que essa lança seria aí do assassino Weiyu, o assassino que a gente vê em uma das tumbas em Assassin's Creed 2. Ele ficou famoso por se opor à tirania do primeiro imperador da China e ao matar o cara com essa lança em questão aí o cara ganhou notoriedade, né? Eu sei, um é Japão, o outro é China, não tem nada a ver, mas sei lá, né? Só comentando, vai que é a mesma arma, né? Não é o mesmo assassino, porque os períodos onde eles atuaram realmente é bem diferente, né? Tem um salto bem grande, mas pode ser a mesma lança. Sei lá, enfim. Eu tô muito ansioso, né? Tô muito ansioso pra saber sobre esse tema, sobre esse livro, até mesmo, né? Se vai ter algum pronunciamento da Ubisoft Brasil a respeito e tal. Mas, assim que sair uma versão, pelo menos, né? Uma versão em inglês, eu acho que dá pra gente arriscar, tentar traduzir, sei lá, caso não venha pra cá, né? Vamos ver. Comenta aqui o que você acha disso tudo, se você tem interesse ou não, Se você quer ou não, né? Uma tradução desse conteúdo, mano, comenta e já fica a dica. Marca a Ubisoft Brasil em todos os lugares. Vai que eles trazem, né? Não se esqueçam de seguir o livro nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra conhecer os bastidores e participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.